Meu amor, por favor, teu sabor Mal me quer, bem me quer Beija a flor, foi embora, mas voltou Meu amor, por favor, teu sabor Mal me quer, bem me quer Beija a flor, foi embora, mas voltou Sei lá, se ela fosse uma música Seria minhas melhores notas, meu melhor refrão A simplicidade nela e moletou Eu vou sem um violão Eu que nunca amei ninguém Nunca me senti tão bem, nem solidão Sua maquiagem, suas dores dormem Não somem Se vão, mas pela manhã voltarão Prefiro viver com cada uma delas Do que ver seu rosto vazio, lindo, sem coração Eu que nunca vi alguém amar assim Tão longe tem tanto mais perto de mim Minhas letras lamentam no fim Destino não existe pra mim Amor ou dinheiro, luxúria ou poder Sou a semelhança do próprio querer Amor com dinheiro é tão fácil de ter, baby Tipo uma estrela tão longe, tão bela Brilhando em silêncio aonde os homens nunca entendem Amor só se tem, razão só se tem Amor não se explica se sente O homem é definido como um ser que evolui Como animal é, imaturo por excelência Te amei como nunca amei nessa vida E no final do sabor, restou uma mulher tão fria Tão vazia Que nem por ti mesmo conseguiria Sentir isso que eu senti por ti Em toda minha vida ou apenas um dia Baby não me leve a mão, baby não me leve a mão Que saudade de você, que saudade de você Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Baby não me leve a mão Sei lá, se ela fosse uma música Seria minhas melhores notas, meu melhor refrão Esqueci o tom debaixo do edredom Aquele sexo bom, sexo bem bom Diablo a tentação, é pura sensação Não caiu mais não, voando tão alto, mais raso que o chão Verdade ou não, não importa mais, somos só canção Te devoraria toda minha vida, alma de vilão Preso na prisão, em grades de promessas que não se cumprirão Não prometo um dia, mas eu sei que um dia todas elas vão Será que será, sei lá, já vi que tudo isso passará ou não Meu amor, por favor, teu sabor, mal me quer Bem me quer, beija a flor, foi embora, mas voltou Meu amor, por favor, teu sabor, mal me quer Bem me quer, beija a flor, foi embora, mas voltou Lá, 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 Baby, não me leve a mal Saudade de você Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Baby, não me ligue mais